A Comissão do Trabalho realizou audiência pública para comemorar o Dia Estadual da Pipa. Com mais de 2 mil anos, a pipa hoje não é só uma atividade de lazer, sendo considerada também esporte e manifestação artística. Este ano, um projeto do deputado Paulo Ramos, presidente da comissão, elevou a pipa a patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Nós temos o Pipódromo, temos o Dia da Pipa, a pipa como patrimônio cultural, artístico, esportivo, arte, tudo, lazer, porque a pipa realmente mobiliza esses sentimentos. Então hoje, dia de São Pedro, é o Dia Estadual da Pipa e nós estamos aqui comemorando. Em uma época em que as crianças passam grande parte do tempo jogando videogame ou na internet, a pipa aparece como uma ferramenta para tirá-las de casa e mostrar uma nova forma de se divertir, não tão nova assim. Eu acho que a pipa é uma das melhores ferramentas para ser utilizada, para a gente poder tirar as crianças do computador, tirar a criança do celular, para ela poder fazer trabalhos manuais, sair ao ar livre para se divertir. Então eu acho que é uma das melhores ferramentas, junto com a bola, para que ela possa fazer essas atividades. Mesmo sendo uma atividade tão comum no nosso estado, quem solta a pipa ainda é marginalizado e muitas vezes reprimido pelas autoridades. Para o pesquisador Fernando Cabral, isso acontece porque a sociedade enxerga a atividade de lazer como oposto de trabalho. Mas a pipa é muito mais do que diversão, sendo para muitos grupos um símbolo de identidade social e territorial. A importância da pipa ser considerada um bem cultural, ser considerada patrimônio, a importância da pipa estar dentro da legislação carioca, faz com que essa visão que se tem de pipeiro, de uma pessoa estigmatizada e marginal, ela se transforme. Então o pipeiro passa a estar dentro da legislação como uma pessoa e como um esporte, como uma prática que é socialmente aceita, através de leis. Isso é importantíssimo porque a pipa não é só uma brincadeira, a pipa também traz sentimentos de pertença, coesão grupal, ela traz sentimentos de unidade. Então assim, isso tudo demarca e dá característica ao indivíduo em sociedade. Atualmente há grandes festivais de pipa pelo mundo. O maior acontece na França e reúne mais de 2 milhões de pessoas. Max Cardoso, vice-presidente da Aperge, confecciona pipas e representa o Brasil nas competições internacionais. Ele já ganhou dois campeonatos. O Festival da França, gente, é uma coisa fantástica, é uma área igual a aterro do Flamengo. 50 países, representantes de 50 países. O festival começa num sábado, de manhã vai até 5 horas da tarde. Vai de sábado até domingo da outra semana, é uma coisa maravilhosa, é muito, é difícil de explicar, porque o maior festival que eu faço aqui no Rio, lá em São Gonçalo, dá 15 mil pessoas. E um festival na França, o público é 100, 150 mil pessoas. Aqui no Rio, o Centro Cultural dos Correios está sediando uma exposição de pipas até o dia 15 de julho. Além de duas galerias dedicadas ao tema, o espaço vai oferecer oficinas de confecção e ajudar crianças e adultos a colocarem as pipas no ar. O pipismo, então, para a gente, ele se tornou um tema muito singular, porque ele traz arte na sua formatação, na sua imagem e na arquitetura das peças, mas ele traz um valor de esporte e de escolaridade, digamos, informal, muito grande. A gente entendeu que todo este tema, associado à decretação de que o pipismo passa a ser patrimônio imaterial da sociedade, a gente entendeu que esse tema seria muito interessante para uma exposição. Legenda Adriana Zanotto